Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita. No vídeo de hoje eu vou te contar o caso de uma moça que foi curada por doutor Bezerra de Menezes. E essa moça era uma grande amiga do autor deste livro aqui, que é o Adelino Silveira, Chico de Francisco, da editora Cell. Então eu vou te contar esse caso que o Adelino escreveu aqui pra gente conhecer. E pega seu café e seu chá, bora pra esse caso. Antes da gente entrar nesse caso, você já sabe, né? Deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Oi, Adelino, está aqui minha baby girl. Gente, olha que bonitinha esse cachorro, mamãe. Bom, o Adelino nos conta que uma das vezes que ele foi até o Uberaba, ele encontrou lá uma grande amiga que estava doente e ela foi ver Chico Xavier. Quando ela foi ver Chico Xavier, ela falou que ela sabia que ela iria desencarnar em breve, porque os médicos já tinham falado isso pra ela, né? Os médicos já haviam deixado ela esperando esse momento. Então ela não foi até Chico Xavier esperando o milagre. Mas ela queria ver Chico Xavier, então ela pediu que seu marido levasse até ele. E aí lá, falando com Chico, ela fala isso, né? De que não foi esperando cura, nenhum milagre, mas que ela queria que Chico Xavier orasse pra que ela, no momento de desencarne, tivesse serenidade. E Adelino nos conta que ele ainda se lembra do que Chico Xavier respondeu pra sua amiga. E aí Adelino tava então um dia dando uma palestra, e no meio dessa palestra ele vê sua amiga entrando. Ela tava com uma roupa longa e de branco. E aí Adelino quando vê ela já pensa assim, ai meu Deus, é fulano, ela desencarnou e eu tô vendo ela. Mas na verdade ela não tinha desencarnado, né gente? Ela tinha chegado um pouco atrasada na palestra. E aí no final dessa palestra, ela vai até Adelino e estende a mão pra ele. E ele fala assim, ué, mas você? E aí ela fala pra ele, você se lembra daquele dia em Uberaba? E Adelino responde, como eu vou me esquecer? E aí ela fala assim, ela fala, o que aconteceu depois daquele dia que eu vou ler pra vocês? Olha só. Bom, eu não sei se com vocês é assim, mas esse tipo de caso ajuda a aumentar a minha fé, né gente? A fé em Deus, a fé na espiritualidade, a fé na vida. Esses casos realmente nos ajudam muito. Você já conhecia esse caso? Me conta aqui embaixo. Bom, o vídeo de hoje foi bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.